Fala galera, Max na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Então, tropa, hoje o Alfa tá iniciando um novo servidor, né? Mas, Alfa, o que aconteceu com o seu servidor, que é o servidor que eu tava jogando, tropa? Aconteceu o seguinte, como eu tinha acabado de criar a conta pra entrar no servidor, eu tava com... quando eu entrei no servidor, eu tava com 0 horas, certo? Então, eu criei a conta, pra quem não sabe, galera, eu tô no emulador agora, e pra você iniciar no servidor oficial, você precisa de 80 horas, tá? Pelo menos 80 horas, beleza? E eu não tinha essas 80 horas, tropa, eu simplesmente criei a conta e consegui entrar num servidor oficial, sem precisar das 80 horas. Eu acho que bugou, não sei o que aconteceu, e eu continuei jogando, né? E quando deu 76 horas, deu na... acho que se não me engano tava 76 horas, faltava 4 horas pra dar as 80, eu jogava no servidor normalmente, e deu quarta-feira, né? Que era a atualização, né? Toda quarta-feira atualiza o jogo, e infelizmente, galera, o jogo atualizou, e aí eu não consegui mais entrar no servidor, né? Falava que eu precisava das 80 horas. E não deu pra... não deu tempo de jogar, galera, porque a minha base já tava praticamente entrando em DK, né? Eu tinha deixado com 2 ou 3 horas só, porque eu tinha acabado de upar o muro, né? Com todo o ferro que tinha na base. E então, é... simplesmente a base eu acho que entrou em DK, né, galera? Óbvio que entrou em DK, na verdade, porque quando deu as 80 horas eu entrei de novo, a base tinha entrado em DK já, né? Não deu tempo de... E que eu também não ia dar tempo, né? Porque eu queria de farmar o ferro ainda, poder colocar na fornalha, pra esperar queimar, pra poder colocar no gabinete, né? Então, de qualquer forma, eu ia perder a minha base. Então, galera, eu tive que iniciar o servidor, eu fui obrigado a iniciar o servidor, mas aí eu já pra corrigir esse problema, eu primeiro juntei as 80 horas pra depois iniciar o outro servidor, beleza? Galera, pra quem não sabe também, eu jogo no emulador Nox, tá? É o único emulador que dava pra você entrar no servidor oficial, tá? Um servidor que joga os mobile, beleza? E aqui, galera, como eu tô mostrando pra vocês aqui, eu acabei de entrar no servidor e eu nasci do lado dessa base. Isso não é uma base boot, tá, galera? Não é uma base boot, é uma base de um clã que tava entrando em DK, então eu não sei se ele saiu do servidor ou o que tá, não sei. Eu nasci do lado dela, pensando que era uma base boot, né? E aí, quando eu fui ver, não era uma base boot, era uma base de jogador mesmo, normal. E eu acho que eles saíram, abandonaram o servidor e deixaram a base aqui, né? Então, o pior é que você vê o jeito que começa o servidor com muito, 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 troca. Full luxo já no início do servidor. Acabei de entrar no servidor, acabei de entrar no servidor. Vou fazer um jogadorzinho aqui agora, vou colocar esse luxo todo. Vou levar só o que eu vou usar, só o que eu vou usar na base, galera. Tem bastante amadeira, não vou nem precisar formar amadeira agora. Bom, galera, então é isso. Eu vou deixar todo o luxo que eu vou levar pra base, eu vou levar. E o luxo que eu vou triturar, eu vou deixar aqui, tá? Então, eu vou chegar lá na base. Chegando, eu vou fazer a base, eu acho que na ilha agora. Chegando aqui na ilha, então, eu volto com vocês, beleza? Chegando aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau.